Os desafios enfrentados na pandemia e a modernização dos serviços do TCE. O presidente do Tribunal de Contas do Estado, Abelardo Pio Vila Nova, é servidor público de carreira do TCE, de auditor em 1995 para nomeação de conselheiro em 2002. Ele assumiu a presidência pela primeira vez em 2009 e no ano passado, dez anos depois, voltou a comandar o TCE. Um tribunal com muito mais tecnologia de informação para fiscalizar os contratos, licitações e com serviço de inteligência, que foi um aliado importante em muitas operações da Polícia Federal e do GAECO. O combate à corrupção, ao desvio de recursos públicos, se concentrou nos contratos firmados para combater a Covid-19. O Tribunal de Contas, quando eu iniciei em 2009, nós estávamos iniciando o processo de informatização. Graças a ir lá para cá, o tribunal tem dado continuidade a ampliar esse tipo de tecnologia no tribunal. E tanto é que isso foi possível durante essa pandemia, nós funcionarmos 100%, vamos dizer assim, daquelas atividades que você pode fazer por via internet. O tribunal fez tudo, não parou a fiscalização, não paramos de julgar processo. Foi criado o painel Covid e acompanhado bem de perto a execução dos contratos. O TCE também fez vistoria em hospitais de campanha e os relatórios produzidos aqui embasaram várias operações da Polícia Federal, como a reagente, que investigou indícios de superfaturamento e fraudes em licitações para a compra de testes rápidos para a Covid-19. Abelardo, Pio, Vila Nova e Silva assumiu a presidência do Tribunal de Contas do Estado pela segunda vez no ano passado e em 2020 enfrentou um grande desafio, comandar os destinos do TCE no meio de uma pandemia. Por causa do coronavírus, foi preciso analisar em detalhes todos os contratos relacionados à compra de medicamentos, construção de hospitais de campanha ou contratação de profissionais, porque as licitações foram suspensas. O tribunal analisou quase 7 mil contratos e cerca de 95 milhões de reais destinados do governo federal para o Piauí. Um trabalho que foi feito em parceria com o Ministério Público e também a Polícia Federal. Fizemos uma parceria com vários entes de segurança, como a Polícia Federal, Polícia Estadual, GAECO. Então nós fizemos mais compartilhamento, esse é o nosso objetivo principal. Então nós somos convidados a participar da operação para compartilhar informações. Então nós fornecemos o nosso técnico, mas o titular da ação é quem nos convida, a Polícia Federal, o Ministério Público, a Polícia Civil. Então eles é que preparam o inquérito, o tribunal apenas contribui com informações. O Serviço de Inteligência do Tribunal de Contas do Estado monitorou os fatores de risco dos gestores. O fatores de risco é, na verdade, se o gestor já foi, teve alguma conta irregular, se ele responde a alguma ação penal, civil, entendeu? Então esse é um fator de risco. Então ele, um cidadão desse, uma vez eleito prefeito, hoje eu fui sendo promovido a algum tipo de gestão, então ele já é detectado como um fator de risco. Então aquele gestor, pela sua vida pessoal, isso não é citado em lugar nenhum, apenas nós passamos a olhar com mais rigor. Essa é apenas a diferença. O gestor não sabe que nós estamos fazendo esse tipo de acompanhamento.